E aí pessoal, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago para vocês a mais nova atualização do GB WhatsApp ou WhatsApp GB saiu uma nova atualização com novas funções, inclusive aquela função que agora você consegue descobrir quem te bloqueou no WhatsApp. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como é que faz para você baixar e instalar essa nova atualização e eu vou te mostrar também as novas funcionalidades desse GB WhatsApp. Então eu peço a você para deixar aquele like aí para fortalecer o canal. Se não for inscrito, se inscreve aqui embaixo e não esqueça de ativar o sino para não perder nenhum vídeo, assim como esse, aqui nesse canal. Então, vambora para o vídeo aí! Bom pessoal, eu vou deixar na descrição do vídeo aí o link dos dois para você baixar aí o WhatsApp GB primário e o WhatsApp GB secundário. O que é o WhatsApp GB primário e secundário? Se você tem um WhatsApp já instalado em seu celular e você não quer desinstalar e quer usar outro, você baixa o WhatsApp secundário, tá? O link está embaixo, tá? E se você não tem nenhum WhatsApp ou quer desinstalar o que você tem para usar apenas um, você baixa o WhatsApp primário, beleza? O link vai estar embaixo aí. Se você usa o WhatsApp aí, antes de tudo, você faz o backup aí de todas as suas conversas, tá? Para você não perder as suas conversas, aí depois você desinstala o seu WhatsApp que você está usando e verifica se seu chip está ativo aí para você receber o código, beleza? No meu caso, eu vou baixar o WhatsApp secundário, tá? Porque eu já tenho um WhatsApp já instalado aí no meu celular. O link está embaixo aí, tá? É só clicar no link aí, ó. Clica nesse botão azul para fazer o download. Ele vai pedir alguma permissão. Fazer o download mesmo assim. Clica assim nesse botão aqui. Vem detalhes aqui. Ele está fazendo o download aqui. Assim que terminar o download, a gente vai procurar aqui pelo APK, aqui no gerenciador de arquivos, tá? Clica aqui. Clica em download. Ele ainda está fazendo o download aqui. Vamos só aguardar aqui para finalizar o download do APK. Pronto. Terminou o download concluído aqui. Eu vou clicar aqui para instalar. Clica aqui em cima para fazer a instalação. Instalar. Só lembrando que essa atualização aqui, ela veio corrigindo os bugs que tinham e essa atualização também está em português. Aguardando o processo de finalização aqui de instalação. Pronto. Terminou de instalar. Clica aqui para abrir. Clica em permitir. E agora a gente vai clicar aqui para adicionar o número. Mas antes disso, você vai sair aí. Você vai em configurações aí no seu celular. Para você permitir ativar algumas permissões, tá? Procura por aplicativos ou apps. Alguns celulares é um pouco diferente. Clicar em apps aqui. Vamos em gerenciador de aplicativos. Vou procurar aqui pelo GBWhatsApp. Pesquisar aqui. GB. Eu encontrei já. Clica aqui em cima. Clica aqui em permissões. A gente vai habilitar todas essas permissões aqui. Permitir. Depois que você fez isso aqui, você volta aqui. E vem aqui embaixo. E ativa isso aqui. Instalar fontes desconhecidas. Clica nessa opção. Permitir. Habilita essa opção aí. Concordar. Esperar aqui para dar o tempo. Clica em ok. Volta aqui. Aí você pode sair. E agora a gente vai lá adicionar o número do seu WhatsApp aqui. Vamos clicar aqui para a gente adicionar o número. Clica aqui para concordar. E agora aqui eu vou adicionar o número. Eu já volto. Terminou de adicionar o número. Se você fez algum backup, você clica em conceder permissão. No meu caso, eu não vou fazer. Vou clicar em ignorar. Vou colocar aqui o meu nome aqui. Rapidão. Clica em avançar. Clica agora para fechar. Essa aqui é a última versão do GB WhatsApp. Eu vou te mostrar agora algumas funções aqui. Essa função aqui para você adicionar outro número nesse mesmo WhatsApp. Você clica aqui para você estar adicionando outro número. Você pode usar os dois números nesse mesmo GB WhatsApp aqui. A gente vai aqui clicar aqui nos três pontinhos aqui. E vamos clicar aqui em GB Mods. Clica em Close aqui. E configurações de privacidade. Também tem uns temas e outras configurações aqui. Tem diversos temas aí. Dá para você personalizar o seu GB WhatsApp. Aqui são alguns dos temas aí. Você pode abrir, escolher, já instala ele na hora aí. Vou voltar aqui. Mostrar para vocês as configurações. Tem o visto por último. Congelar o visto por último. Tem visualização única. Desativar encaminhado. Antes de deletar mensagens. Dentre outras funções. E essa nova funcionalidade que é essa daqui. Você consegue ver quem te bloqueou no WhatsApp. É só habilitar essa chave aqui. E você vai saber quem foi que te bloqueou no WhatsApp. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like para fortalecer o canal. Se não for inscrito, se inscreva aqui embaixo. E não esqueça de ativar o sino para não perder nenhum vídeo. Assim como esse aqui nesse canal. Valeu e até o próximo vídeo.